Fala galerinha, beleza, rapidinho só pra avisar vocês que eu estou rifando um PC Gamer aqui, se você quiser saber a configuração, tá aqui na descrição junto com o link pra você participar também, tá? Cada número é pra me ajudar a investir numa placa de vídeo nova no canal, então conto com a ajuda de vocês, com o apoio e tamo junto e bora pro vídeo. A pistolinha, mano. Vai faltar bala agora. Deixa eu colocar esse capacete aqui por esse. Dessa clave aqui. E aí, pronto. Tamo armado. Um raio não é aqui pra esquerda, que é pra 280. Não, é mais pra trás. Lá pro sul. Tá, eu tô indo aqui no porto. Pra gente pegar o cartão azul, mano. Eu preciso de corpo de SMG, não acho. Eu farmo, farmo, farmo. Eu só acho o corpo de SMG automática, mano. Então, azul. Boa. Agora a gente vai pegar o cartão vermelho. Ó, aproveitar que eu já... Já tô com a pistola aqui. Vamos prender ela, porque eu posso fabricar pistola, mano. Ah, mano. O helicóptero não vai vir aqui agora não, né? Tá girando ali em cima de alguma base que alguém tentou tirar nele. Tá. A gente tem que ser ligeiro aqui. Uh, tô lagado. Eu não tenho lanterna pronta. Esqueci de fazer. Eu sou uma anta. Vai ficar tudo escuro. Uh. SMGzinha. Agora já muda, já estoura. Uh. Mais uma SMG. Boa. Dois corpos pra fazer MP5. Boa. Deu bom, deu bom. Tá, agora a gente vai ter arma de homem, mano. Ah, rapaz. Pensei em que é o quê aqui? Ali, ó. Do lado do... Daquele... Aquele... Não é o nome? Mine Outpost. Tem uma casinha toda aberta ali. Tô curioso. Tebato, se não for curioso, não é o Tebato, então. Então... E aí, acho que tomou raid, tá tudo aberto. Tem escala, quer dizer. É trap. É trap. Falei. Ai. Tá sem bala. Vai. E não tá ainda aqui, hein, mano. Não consigo ver se tem mais porta. A gente tá tudo aberto. Quer dizer, não. Tem mais uma porta aqui na frente. Olha, se a gente tivesse explosido, dá pra raidar aqui. Quem é que tá aqui, mano? Olha a base da mãe, hein. Acho que é o BR. É ele mesmo. Tomou ele logo no drone. Tá, o que que eu ia fazer que eu esqueci já? Ah, eu tenho que prender isso daqui, ó. E quanto que custa pra prender a peidinho? Eita, que vai ter muita coisa ainda pra prender aqui no caminho, mano. Peguei uma peidinho pra prender. Vamos procurar uma, pra gente poder raidar aquela base ali. Só tô morrendo. Só tô morrendo. Só tô morrendo. Mas agora tem uma arma. Achei uma arma aqui, ó. Agora vai. E se maluco? E se maluco? Tomou. Que esperto. Vamos lá. Tem que correr pra cá, pra ele não me ver. Eu tenho 30 balas. O que ele tá fazendo, mano? Ah, ele tá entrando ali, ó. Morreu. Vai, pulinho. Uh, quase. Vai, pulinho. O cara da base, lá. Ai. Tem um monte de arma. Tem um monte de arma. Ah, não me hide, não. Não vai. Ah! O que vai continuar raidando minha base? O cara tá tentando raidar você aí O cara tá raidando Tá raidando você aí, mano É, acabei de matar, acabei de matar ele Ele tá raidando você Vou matar ele uma vez já também Valeu, valeu Valeu Cara, precisa urgente de uma porta de garagem, mano Tá na janela Será que dá tempo de eu... Vou pegar uma 12 ali 12 não Vou pegar a bala pra 12 Vou dar um deep nele Ó lá Come on, mano Por que você tenta raidar eu? Eu sou um bom vizinho Vamos lá, vamos lá Vamos alertar ele Ah, shit! Você pode ter seu 12 gauchos de barbara. Podemos ser bons amigos? Ok. Você pode ter sua base. Se eu te matar por erro, eu posso te dar o loot, ok? Obrigado. Posso ter um saringe? Só um? Um saringe? Oh, obrigado. Você é muito kind. Não tenta me matar de novo. Ei, cara. Você tem um saringe para me vender? Eu não posso pagar. Muito bem. Olá. Você está aqui? Que coisa? Eu mato primeiro e depois to perguntas. Quem está lá? Oh, Zema. Sorry. I'm sorry, man. Acho que ele não tá armado, não. Deixa eu ver. Tá armado, sim, safado. Ih, mole, matei. Eita, pega. Tá cheio de coisa, sim. Tá cheio de coisa, sim. Tá cheio de coisa, sim. Uh, GG. Agora a gente tem coisinha aqui, ó. Será que eu consigo aprender? Balinha. A gente queima o armário ali. Com certeza que dá pra fazer bastante scrap com isso daqui. Ok. Vai que o cara foi lá queimar aquela base lá que a gente tava... Deu conta, irmão? Não, BR, só fazendo a escolta. É minha escolta particular, tá ligado? Faz de som um sonho. Uh, ok. Tá, o que que ele derrubou aqui? Fica aqui embaixo. Não sei que arma que ele tava, mano. Segurando. Caceteu. Caceteu. Uh. Porto de garagem aqui, ó. Que eu precisava. Charme que ele tava segurando, mano. Tô melhorando o nosso, nosso lootzinho. Tá, prendemos mais umas coisas aqui da mesa... Mesa 3. Falta pouco pra terminar. Aqui, ó. Vamos prender aqui, ó. As blusas. Isso que eu preciso prender. Pronto. Certinho. A chicarinha que eu matei e tava pegando esse daqui aqui, mano. Porra, é doce lá. Ah. Ok. Moxa ruim, não. O sapato aqui, leva essas cordas. Mais um pouco de maçã. Cura. Retira o que eu ia fazer lá. Meu Deus. Ok, ok. Meu Deus. Meu irmão, agora vai. Agora a gente vai, hein? Tô tentando ir lá no coisinho, mano. Na base o cara tava raidando lá de 12. E até agora eu não aprendi a pedir, hein? Usei todo o scrap que eu achei ali, peguei dos malucos. E ainda tô aqui, sem pedir em tiver pra raidar essa base. A base aberta lá do outro lado. Ah, fechou. De madeira. Ah, acabou a graça. Madeira não, metal ainda. O cara da torre ali, ó. Tá bom, né? Então vamos pegar. Vamos formar a scrap pra poder aprender a pedir, hein? Caceta, velho. Mancipar, de novo o Twix. Tá raidando aqui, velho. É a mesma hora que ele tava raidando ali, porque a base que ele tava raidando é essa daqui, ó. Já tem outro raid por aqui. Vai, Twix. Voltei, hein? Agora tô armado. Tuh. Ah. Ah. Babal. Porra, Sátio, o que eu precisava? Ok, aqui são duas portas Lá na frente deve ter mais Vamos vai dar primeiro aqui Tá, aqui já dá pra prender, né? Rapidinho, boa! Na hora certa Nem precisa desmontar tudo isso de loot aqui Desmontar tudo Ó, tem bastante pólvora GG Deixa eu ver o que eu vou levar lá Não vamos dar o azar, né? Pra não aparecer ninguém agora, véi Vai lá É aqui Vamo lá, hein? Bô, 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 bô Crap Não tem Vem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.